Quero dar uma boa tarde a todos, todos os vereadores e vereadoras, novamente, aos funcionários aqui da casa, internautas, telespectadores, as pessoas que estão aqui nas galerias. Infelizmente, eu começo a minha fala aqui, justamente com uma inverdade. Eu acho que está na hora de darmos um basta, senhor presidente, nesse tipo de discussão, que eu fico com dó da população que nos acompanha. E eu acho que a Comissão de Ética tem que tomar uma providência, porque isso está registrado aqui. Falar que não está escrito que é aquisição de veículo no boletim oficial. Gente, foi passado o número, foi passado tudo. O vereador Arildo deu até cópia do boletim oficial para o vereador Fernando. Então, isso é menosprezar a inteligência de vocês. Quero passar para os meus trabalhos dessa semana. Quero que você fique muito atento. Temos uma informação de utilidade pública. Que a Fundação Cultural está fazendo um mutirão para coletar informações com relação à cidade. Então, você que tem uma foto, você que tem algum texto histórico, contacte a Fundação Cultural através do telefone 3953-4998. 4998 e dê a sua contribuição. O objetivo é resgatar e preservar a história do teatro em Jacareí. E essa campanha, esse mutirão, vai até o dia 29 do 8. Quero que você também fique atento. Você que se preocupa com a segurança do nosso município, nós teremos a reunião do CONSEG, que é o Conselho de Segurança na cidade de Jacareí, local apropriado para se debater tudo o que diz respeito à nossa segurança. Essa reunião vai acontecer no dia 21 do 8, aqui no auditório da Câmara Municipal. Quem quiser uma informação complementar, pelo telefone 3961-1919. Esse é o telefone. Na minha fala de hoje, eu quero agradecer a minha assessoria por toda a apresentação. Acho que a apresentação minha de hoje, uma apresentação muito ampla, que, além de passarmos questões de utilidade pública, informações de utilidade pública, demonstra o nosso compromisso com a fiscalização, nosso compromisso com as comunidades, ouvindo as pessoas, sendo contemplados, como vocês vão ver, e passar uma visão também mais abrangente daquilo que mais nos aflige, que é a saúde. Então, eu quero iniciar com o serviço realizado pela Secretaria de Infraestrutura, pedido do nosso gabinete, que foi a colocação de uma faixa de pedestre ali na rua Antônio Afonso, próximo à padaria Paris. Então, nós temos igreja, nós temos comércio, nós temos a padaria, nós temos cartórios, nós temos o SAI, uma região muito transitada e que necessitava dessa pintura. Eu quero agradecer imensamente a equipe da Secretaria de Infraestrutura. Essa foi a nossa indicação atendida. Quero dar os parabéns aos profissionais da Secretaria de Saúde que começaram um projeto lá no distrito do Parque Meia Lua, um projeto incentivando os moradores a adotarem uma alimentação saudável. Vejam como a saúde é mais ampla do que geralmente a gente costuma discutir. A Secretaria está preocupada, essa é uma foto, está preocupada com a alimentação das pessoas. Eu vejo sempre o vereador Edgar Sasaki falando sobre esse tema, preocupado até por ser um agricultor. Eu acho que a saúde da gente começa com aquilo que a gente come. Então, parabéns à Secretaria de Saúde. Quero aqui pegar um gancho, até na fala que me antecedeu, acho que foi do vereador Edinho, que ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito, toda a bancada de sustentação, para discutirmos o plano de carreira dos professores. Eu, ano passado, quero agradecer a você, professor, que esteve no nosso gabinete, aquela comissão que conversou comigo o ano passado. Nada disso ficou parado, pelo contrário, essa reunião que tivemos ontem é uma demonstração de que as coisas avançaram, mas não é um esforço pessoal só do vereador Hernani. Eu dei a minha contribuição, assim como os outros vereadores também, na nossa bancada. E a gente está tendo que destacar o plano de carreira dos professores, porque o plano de carreira dos professores já deveria ter sido aprovado. Isso aqui não é porque eu sou da base de sustentação que eu tenho que falar somente aquilo que agrada ao nosso governo. Eu acho que esse plano de carreira demorou, o prefeito reconhece isso, mas ainda dá tempo de corrigirmos essa distorção e é o que nós vamos fazer. E em breve, talvez no ano que vem, a gente já começa a partir de agora a discutir o plano de carreira, a reformulação do plano de carreira para todas as outras categorias. Nós pedimos ontem na reunião um destaque especial para a Guarda Civil Municipal, porque nós temos agora a legislação aprovada pelo governo federal e que tem um prazo de dois anos para a regulamentação. Então a gente quer ser ouvido novamente para discutir esse plano de carreira que vai envolver todos os demais funcionários. Como o nosso tema hoje é saúde, eu acho que cuidar dos nossos idosos também está relacionado a esse tema. Então eu quero agradecer a política municipal do idoso. A forma que essa administração tem tratado os nossos idosos, que tem uma perspectiva de vida bem maior do que antes, hoje aproximadamente 74 anos, então as pessoas vivem mais. E depois que se aposentam, tem que receber em troca tudo aquilo que eles contribuíram para a construção da cidade, talvez o nosso estado, da nossa nação. Então nós regulamentamos no mês passado a Lei 5.803, aprovada por nós, que foi o fundo municipal do idoso. Então esse é um trabalho sério, responsável e de inclusão social. Porque nós vimos na primeira fase dessa sessão, aí talvez um pedido de informação que tenha parado dúvidas para você que frequenta a Casa Viva Vida. Se a Casa Viva Vida ia acabar, se ia passar para educar mais jacareí. Não, essa é uma demonstração que nós queremos ampliar o atendimento e não reduzir. Não tem cabimento. O orçamento da prefeitura aumenta, as empresas estão chegando, a receita comporta agora novos projetos. E é isso que nós estamos fazendo. Demonstrando aqui para vocês, através de documentos oficiais, de que isso é verdade. Assim como é verdade, que infelizmente, infelizmente, o nosso governador não tem o mesmo trato com a população aqui de jacareí. E essa não é uma fala minha. Eu quero pegar aqui uma matéria da revista Exame, que é comprovada pelos sites dos ministérios. Uma declaração do ministro Arthur Quiolo. E eu vou ler para vocês. São Paulo não repassa a verba federal para a Santa Casa, diz Quiolo. O ministro da Saúde, Arthur Quiolo, afirma que o governo do Estado deixou de transferir para a Santa Casa 74,7 milhões repassados pela pasta entre janeiro de 2013 e maio deste ano. Em 2013, o governo federal destinou para os cofres paulistas 291 milhões, 390 mil. Desculpa, 291 bilhões. Desse total, deveria ter sido entregue pelo governo de São Paulo para a Santa Casa. Aproximadamente 237 milhões. Neste ano, dos 126 milhões transferidos, somente 105 milhões foram as instituições. Então, a gente ouve aqui problemas na Santa Casa, vários conflitos aí envolvendo os entes federados, mas está aqui a prova. Isso está provado. Não foi investido o que deveria ter sido investido. Quero saber quanto que o governo do Estado de São Paulo aplicou na nossa Santa Casa. Dificuldade nós já sabemos que temos. Nós queremos os apoiadores, nós queremos as pessoas pensando no bem comum e a gente não consegue enxergar isso. Infelizmente, mais uma vez. Mas Jacarei está fazendo o seu papel, Jacarei está avançando e eu quero agora informar para você que acompanhou a votação do convênio, da celebração do convênio entre oito municípios para a vinda do SAMU. E nós tivemos a publicação, na verdade, a licitação foi homologada no boletim oficial 948. Vou repetir o boletim oficial, 948. Está no site da Prefeitura, quem quiser, também quem tiver dificuldade, pode procurar meu gabinete. Então, foi homologada essa licitação e como já dito também nessa Casa, talvez aí em um ano, desculpa, em 45 dias aproximadamente nós já teremos isso em funcionamento. Eu tenho outras coisas para falar a respeito da saúde. Eu quero deixar para a sessão, o tempo passou muito rápido hoje, quero deixar para a próxima sessão que eu vou falar do ProSUS, que Jacarei conseguiu, adesão, isso foi publicado no Diário Oficial da União. Quero falar também a respeito da captação de órgãos para transplantes que Jacarei através da Santa Casa vai ser referência. Vou deixar para a próxima sessão, mas quero finalizar com uma frase de Mahatma Gandhi quando ele dizia que a felicidade verdadeira está quando nós temos realmente saúde. E eu acho que a saúde que ele se refere é a saúde física e mental, porque a depressão é a doença do século e a gente tem que combater isso. Quero agradecer a atenção de vocês, uma ótima tarde. se inscrever e se inscrever não se inscrever